Visando mais segurança no trânsito, o cruzamento da rua Severo Veloso com a avenida Doutor Oswaldo Soares Machado, no bairro Nova Esperança, aqui em Piuí, ganhará um semáforo. Bem, eu estou com o Wallace Santana, diretor de trânsito aqui da nossa cidade de Piuí. Wallace, tem uma novidade para vocês que nos acompanham aqui no Jornal da Onda. Começará a ser instalado um novo semáforo aqui na nossa cidade, não é isso, Wallace? A gente está trazendo mais essa opção de segurança aí para a cidade. Vai ser instalado ali entre Severo Veloso e com a Doutor Oswaldo Soares Machado, que é um local que a gente tem bastante tráfego intenso ali, cargas pesadas ali no local. E para trazer mais seguridade, nós vamos fazer toda essa modificação, além do semáforo ter faixas elevadas, as pinturas conforme o Detran determina, e para assim a gente trazer ali o melhor fluxo para o ponto. Você tem uma previsão de quando começa a operar, amanhã mesmo ou ainda não? Não, não. A instalação demora em torno de três a quatro dias, porque ele tem que ser feito do zero. E assim que ele for instalado, ele ainda vai ter um tempo ainda para ser ligado, porque temos que fazer a adequação do chão, que são as pinturas, são as faixas elevadas. Eu creio que em torno de uns quinze dias aí já entra em funcionamento esse semáforo. Nove horas e dois minutos. O repórter João Vitor Manuel está ao vivo neste momento, neste local que foi citado. Ali de frente à mercearia da Lili, na rua Severo Veloso. Vamos falar vivo com ele. Oi, João, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Edgar. Manhã de quarta-feira, estamos aqui na rua Severo Veloso, cruzamento com a avenida Osvaldo Soares Machado. E aqui do meu lado, o Wallace Santana, diretor de trânsito do município de Pui. Que vai nos falar um pouco sobre a instalação do semáforo aqui no local. Wallace, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar quais foram os critérios escolhidos para a instalação nesse local. Bom dia a todos que nos assistem aí. O critério é o seguinte. Como a Severo Veloso agora virou uma via principal de carga pesada, onde o fluxo sai ali para São Roque, caminhões muito grandes, o cruzamento aqui ficou muito perigoso, com a vinda do foro também, é muito carro passando. Então aqui se tornou um ponto crítico, muito crítico, principalmente dessa carga pesada. Caminhões vêm em alta velocidade, descem em alta velocidade, e isso traz um perigo muito grande aqui para os traseões. Então a gente escolheu esse ponto, como instalação agora do terceiro semáforo do Pui, justamente para estar trazendo essa segurança que a cidade necessita. E trazer também a ordenação para o local, que até então é desorganizado, vamos dizer, dessa maneira. Certo, Wallace. E tem uma previsão de quanto tempo irá durar essa instalação? Ela vai demorar um pouco mais que as outras, porque vai haver a instalação primeiro. Elas são braços projetados. O que é o braço projetado? Ele não é aquele que a gente já tem aqui tradicional, onde o semáforo fica na esquina onde você para. Esse vai ser na esquina à frente, vai ter a numeração parada. Para quê? Para que você possa chegar um pouco mais perto da esquina e estar com a visualização melhor, inclusive para caminhões, que a visualização é bem dificultada quando ele rente a esquina onde ele para. E aí vai demorar um pouco, que temos aqui, adequada a essa rua aqui, que temos algumas lombadas que têm que ser retiradas. Temos que fazer toda a pintura aqui, e isso vai demorar um pouco. Então o semáforo vai ser montado, ele não vai entrar em funcionamento no momento, mas temos aí um prazo de mais ou menos, no máximo, 30 dias para que ele venha estar em funcionamento. Certo, Wallace. E eu queria te perguntar se você tem orientações para os motoristas e também transeúntes que irão passar para essa região durante esse processo de instalação. A orientação é que quando eles estiverem instalando os braços ali onde vão segurar o semáforo, que principalmente os caminhões, que vêm bem devagar, porque eles vão estar com o guincho aqui trabalhando, vai ter parte da via que vai estar interditada para que seja feito esse trabalho. E assim, pode acontecer de sair do rumo um guincho, sair o braço, sair um pouco para fora de onde está interditado, então isso pode acontecer com algum transtorno, algum problema, se tiver falta de atenção. Então hoje, amanhã, até sexta-feira, bastante atenção aqui nesse cruzamento aqui da CV do Veloso com a doutora Oswaldo. Certo, Wallace. Eu queria saber também se a gestão tem planos aí para a instalação de novos semáforos em outros locais. Nós temos planos sim, já temos os pontos aí designados, vamos entrar em licitação e assim que isso acontecer, a gente divulga, os locais vão ser colocados, mas temos sim planos de colocar mais semáforos na cidade. Tá certo, Wallace, muito obrigado. Edgar, então, aqui, ó, Severo Veloso, cruzamento com a Avenida Oswaldo Soares Machado, nesta quarta-feira, 6 de março, dando início aí o trabalho de instalação do novo semáforo em Pui. Volto com vocês aí no estúdio.